Música Bem amigos do canal Marcelo Bolinha Carnes Trago para vocês hoje a bisteca com a costela de porco Já dei aqui o primeiro corte com a serra, cortei o osso E agora para mostrar também que não foi cortada toda ainda Vou cortar, tirar a costela E deixar só o carré Deixando só o carré Vou fazer um assado Aliás, um corte e um assado Olha, olha a faca boa Faca boa é assim, já foi Sai a costela Muita carne eu tenho aqui Mas este corte aqui é para um outro assado Agora sim, só o carré E do carré nós vamos extrair um corte muito conhecido por todos Que se chama o lombinho Ou seja, o lombo suíno Coloca a faca bem rente ao osso E vamos extrair o lombinho Lombinho, lombo né Ele é muito conhecido Na área Quem gosta De consumir Carne suína Porque ele tem Muito volume de carne E Pouca gordura O suíno de hoje está com pouca gordura né Tem gente que quer conseguir mais gordura Mas não consegue Porque Realmente O consumidor quer Pouca gordura Então Fabrica-se o suíno com pouca gordura Ó Quase desossado Mas meus amigos Como eu falei antes Hoje Nesta peça Eu quero extrair ó Eu quero extrair a parte Do lombinho Sabe por que? Eu quero tirar o lombinho daqui Olha a faca está passando ó A faca passa Aqui rente ao osso ó Ela vai passando ó E vai desossando Toda Essa parte aqui E o que que sai Depois daqui meus amigos Sai então Praticamente O ossinho Que em alguns lugares do Brasil É chamado De sua E outros lugares Simplesmente só Osso Do porco Então depois de retirada Olha aqui não saiu ainda ó Depois de retirada Todo esse osso Tá Vamos ao corte Porém todos vocês acharam Que ia ser essa peça O astro principal Do assado de hoje né O lombo Com um pedacinho Da costela Pois então Se enganaram O astro Do vídeo de hoje É a Bananinha Suína Que eu vou extrair Ela Agora Lombinho Reservado Como falam os chefes Aí ficou aqui na mesa Só O osso O osso do carré Mas com as carnes Entre as costelas Os entrecostais E agora meus amigos Eu quero tirar As bananinhas As famosas bananinhas Ó Vou começar aqui pelo meio ó Então Gruda a faca Bem encostadinha no osso E vem Puxando ó Lá embaixo torce a faca Primeira bananinha suína Saiu Segunda Vai até lá embaixo E depois ó Vamos de novo Duas Continuando Três Quatro Essas carnes Estão saindo aqui pessoal Que a gente chama de entrecostais As bananinhas Elas praticamente Quando Num frigorífico Num açougue Onde o pessoal Faz esse trabalho De desostas De tirar o lombinho Acaba sobrando E acaba indo pra onde? Acaba indo pra linguiça Linguiça Cafta Hambúrguer Carne de porco Ela é matéria-prima Pra Vários outros pratos Bananinhas prontas Saídas Dali Dentre os ossinhos Da costela de porco Agora Vai um tempero Uma mistura Já bastante conhecida Pelos assadores do Brasil E do mundo afora O Dry Hub E esse prato Eu aprendi lá em Fortaleza Num restaurante Com um grande chefe Que é de uma steakhouse É um dos pratos Mais solicitados Pelos clientes Então essa bananinha de porco Vai ser adicionado O Dry Hub Antes de adicionar o Dry Hub Vou espetá-las E vou espetar Em espetos pequenos Para poder servir Naquele jeito E o grande acompanhamento Sabe qual vai ser? Um abacaxi Também no Dry Hub Fica sensacional E vou fazer esse assado Bem como ele me ensinou Pega a bananinha Corta ao meio Pra não ficar Muito grande O espetinho E vai espetando Então notem como é Um assado Um aperitivo Muito fácil de fazer Só que vocês não imaginam Como fica bom O sol Primeiro espeto pronto Agora Vamos fazer Os outros Nosso país Ele é Muito grande E Você tem Inúmeros Inúmeros pratos Inúmeras comidas Diferenciadas Em vários locais Que se vai visitar Então sempre com comidas Muito boas Comidas locais A gente tem Pratos Muito bons Bananinhas espetadas Agora vamos colocar O Dry Hub Não poupa muito Isso aqui vai bem Coloquem todas elas Abagaxi na mesa Bananinha temperada pronta Vamos arrumar a grelha O fogo já está pronto Boa versatilidade De ter as coisas É uma maravilha Grelha exclusiva Está pronta Vamos ver agora A caloria Um Dois Três Queimou no três Exatamente o que eu quero Para poder assar As bananinhas Não quero muito tempo Agora elas são finas Então As bananinhas vão para o fogo Antes do abacaxi Porque A partir de agora Enquanto as bananinhas Estão assando Eu quero preparar O abacaxi Passados dez minutos As bananinhas estão ali Já está um lado praticamente pronto E agora O gran finale Para contracenar o doce Com a carne O dry rub Só Em um lado Do abacaxi Não dos dois Para não ficar forte E agora Ele vai para a brasa Também E eu vou te mostrar Como é que está Já aquela bananinha Gente Gente Isso aqui é bom demais E olha como ficou Um dos espetos Prontos já Estou dando mais uma tostadinha Do outro lado Já era As duas bananinhas Agora Assando o outro lado Com o abacaxi Meus amigos Mais uns minutinhos só E vocês vão ver Como vai ficar Esta maravilha Está pronto Dez minutos de um lado Dez minutos do outro As suas bananinhas E também está pronto o que? O abacaxi Que é o acompanhamento Curte só meu amigo Ta 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 Coleco eu vou cortar primeiro Pode ser assado aqui E aí a bananinha já sai Ó Ó Saiu tudo Sai espetinho Um pedacinho de bananinha Um de abacaxi Um de bananinha E ó Dá até bagulhar Embaixo da mesa Pessoal Para tudo simples de fazer Acessível E bom demais Não te esqueçam hein Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes Você vai ver Até bananinha No espetinho Cortes e assados De um jeito Que você nunca viu Um abraço do gaúcho E Até o próximo vídeo Mano Mano Bate ele era o chefe Venham galera Venham E aí E aí Te sabe